Lusa, tá aí agora no Lusitânia, esporte clube Lusitano, um abraço de Alfonso ao golaço, no replay pra você, golaço, tá passando que é só na seleção brasileira e também tem golaço, tá acompanhando aqui, bate bola dessa rapaziada no clube Lusitano que faz aniversário dia 17, mais um gol aí ó, pra você aqui no destaque, e perdeu, perdeu, golaço aí, você tá acompanhando aqui as imagens do programa, é, o Gute Selusa, tá aí, rebote do goleiro e golaço do Carlos Justino, né, olha o golaço do Carlos Justino, destaque pra você, no meio da bola de cheio, pegou ali, esse gol vai pro, vai pro Schmidt, hein meu, vai pra Rede Globo, isso aí ó, olha o golaço, ó, isso aí é o bola cheia do esporte clube Lusitano, é o Carlos Justino, gol da noite, tá aí mais uma vez, no destaque, na câmara lenta pra você, né, que você tá sempre aqui no clube Lusitano, parabéns seu José Afonso, que é o presidente aí dessa casa, todas as quinta-feira, o rapaziada se reúna aqui, e um grande jantar, e aí ó, ó lá, o bola murcha, esse é o bola murcha, tá, ó lá, perdeu o gol, sem goleiro, sem ninguém, chutou, pra fora, pra fora, galera, essas coisas você só acompanha da comunidade, só aqui no programa Augusto Seu Lusa, mas ninguém faz isso, só a gente aqui, hoje aqui, no esporte clube Lusitano, pra acompanhar essa rapaziada que tá aí ó, todo mundo tirou a foto, bonitinho, já tá lá no Face, tá o seu José Afonso, tá o Hermínio, o Carlos Justino, toda a rapaziada aí, junto numa grande foto, né, em uma grande festa, todas as quinta-feiras no Lusitano, que você sempre vai acompanhar aqui no programa Augusto Seu Lusa, essa daí é a segunda turma, essa aí é a turma das oito, é um pouquinho mais novos, né, e eles correm bastante aí, é uma grande festa, depois tem o almoço, tá o Adriano ali no meio da quadra, resolvendo tudo, né, Adriano, tá toda a rapaziada aí, você tá acompanhando as imagens aqui no programa Augusto Seu Lusa, o programa da comunidade portuguesa, já tá lá na aí, ó, já tá na sua equinha, tá o Carlos Justino, tá o seu domingo, tá o Hermínio, toda a rapaziada aí, aí mesmo, aí já tá lá na mesa, o Chicão tá lá, junto com o Chicão, tá o Hélio, do Uniforme 25, acompanha a gente aqui, tá o Edu, você viu ali o Edu, um detalhe pra você, lá no canto da mesa tá o Giba, José Afonso, toda a rapaziada aí no Lusitano, pousando com a mãozinha, uma foto, pra mais um programa Augusto Seu Lusa, a gente sempre tá junto com essa rapaziada no Lusitano, todas as quinta-feiras, nessa família, que é a família do clube Lusitano, pra você, aqui no programa Augusto Seu Lusa.